E hoje nós vamos conhecer ele, o Amazfit GTS 2e, uma versão um pouco mais de entrada em relação ao GTS 2, então se você quiser conferir ele, deixa o like, se inscreve no canal e também ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Caso você tenha interesse de comprar ele diretamente aqui no Brasil ou importar, vou deixar os links aqui na descrição, tá bom? Agora, roda a vinheta! Vamos lá então pessoal, para a gente conferir ele, porque está lacradinho galera, eu dei uma olhada aqui na internet agora, o preço dele está por volta dos 700 reais a 600, depende do local que você for comprar ele, tem bastante variação de valor. Lá na China você acha ele por um preço bem parecido, então dependendo do que for, eu acho que não compensa você comprar ele de lá, sendo que você vai pagar coisa de 50 a 60 reais de diferença. É muito difícil de ser taxado esses produtos importados da China, mas se você tiver um pouco de pressa, eu acho legal você pegar diretamente aqui, tá bom? Vamos lá então, ó, caixinha bem bonitinha do Amazfit aqui, né? Padrão deles. Vamos tirar esse plástico primeiro para vocês conferirem o que está escrito, porque não dá para ler direito com o plástico, né? Então vamos cortar aqui, o plástico atrapalha um pouco na câmera, vamos tirar. Então beleza, tiramos o plástico aqui, caixinha bem bonita, né? Escrita o Amazfit, o produto aqui. Aqui do lado nós temos aqui, ó, saturação do oxigênio, ele tem o medidor, o medidor, temos também um medidor de sono e o PAI, o Health Assistant System, tá? Deles. Então aqui, ó, nós temos na parte de trás mais algumas informações, acho que nada muito, muito, o que eu posso falar? Muito importante, só que é Bluetooth 5.0 e funciona com Android 5.0 e iOS, etc. Então para a gente abrir aqui, eu acredito que seja aqui embaixo, talvez, vamos ver. Deixa eu não rasgar a caixa, é aqui mesmo. Um pouquinho chato para abrir, mas vamos lá. Vamos abrir aqui do lado, tá? Tá aí, ó, vem uma caixinha, aqui vem outra, né? Agora praticamente como se fosse um relógio mesmo. Aqui nós temos ele e olha, vem tudo acoplado, diferente, né? Então aqui do lado nós temos o quê? Vamos dar uma olhadinha aqui. Temos o carregador, eu já mostro como que é. Temos do outro lado aqui, manual de instrução, que manualzão, hein? Para quem gosta, acho que é porque tem várias línguas, né? Acredito eu, tem várias línguas. O relógio, para a gente tirar aqui, tem que desap... Ah, não tem não, ele desmonta aqui, tá, galera? Que legal, é só você puxar e ele já sai o relógio, tá? Eu achei que eu teria que desmontar a pulseira dele ali, mas não precisou, tá? Então aqui nós temos o relógio, deixa eu só limpar essa mesa aqui, peraí. Então prontinho, mesa limpa, né? Em relação ao relógio, já mostro aqui, temos o carregador, ó. O carregadorzinho, ele vem meio lacrado, né? Para você ter que rasgar o papel aqui, ó. Você tem que rasgar ele aqui e aí você consegue tirar. E o carregadorzinho, aquele carregador de ímã, né? Que você gruda embaixo dele, padrão mesmo dos relógios, tá? Nessa faixa de preço aqui, ó, é só vir, ó, conectou e já era, ó, tirou. Então é isso aí o carregador, tá? Vamos deixar o carregadorzinho de lado e vamos para o relógio, né? Que é o que interessa aqui. O reloginho tem um papelzinho aqui para demonstrar a tela dele. A tela dele é AMOLED, tá, galera? É uma telinha bem bonitinha, AMOLED. Aqui atrás temos o sensor, que está com plástico também. Aqui na parte de trás, ele é em plástico, essa parte traseira. O frame na lateral é em alumínio e a tela aqui é de vidro, tá? Vamos ver se ele tem como ligar aqui. Galera, veio zerado o relógio, eu vou corregar aqui e já vem rapidão. Então vamos lá, pessoal. Já carregou aqui um pouquinho, tá? Carregou em torno de 5% para eu mostrar para vocês como que ele funciona, quais são as funções. E também vou passar sobre o aplicativo que tem no celular, que eu estava dando uma olhada aqui. Ele é bem completo, tá? Primeiramente, aqui a gente já está com o produto, né? Ele está carregando aqui, eu vou tirar o carregador. Estamos com 5% de bateria. Aqui nós temos a tela inicial dele, tá? Onde a gente pode ver as informações dependendo do tema que você usa. Puxando para baixo, nós temos um menu, onde você pode usar a lanterna dele diretamente pela tela. Se a gente voltar aqui. Temos também o modo de brilho do lado, né? Que é o Azinho aqui, ó. Se a gente clicar no Azinho, ele está com o modo automático. Ele tem o modo de brilho automático, então se for em um lugar muito escuro, ele vai baixar. Muito claro, ele vai aumentar. Se a gente desativar, a gente consegue controlar esse brilho, tá? Eu vou deixar no máximo aqui, ó. Para vocês darem uma olhada. Ficou muito estourado, Felipe? Tá bom. Tá bom? Tá tranquilo. Então aí, ó. A gente está no brilho máximo. Vamos puxar aqui para cá. E nós temos aqui, no caso, o modo perturbe, não perturbe. Essa telinha aqui, lembrando também dela, ela tem 1,65 polegadas, tá? É uma tela bem bonita, ó. Dá uma olhada de pertinho aqui para vocês verem, ó. E ela tem 341 ppi de densidade, que é muito interessante, tá? Essa questão aqui da densidade, porque fica uma tela com uma resolução bem alta e com uma nitidez bem bacana. Aqui do lado nós temos mais um botãozinho, tá? Modo de economia de bateria. Temos mais alguns botões aqui embaixo, tá? Tem bastante coisa, ó. Aviso de vida útil de bateria. Então tem muita coisa para você configurar aqui nele, tá? Aqui não dá para mexer. Temos temperatura, bateria em 11%, 27 graus, etc. Tá tudo aqui. Passando para baixo, a gente tem as notificações, tá? Caso você receba alguma, é só arrastar para baixo para você dar uma olhadinha aqui, tá? Para o lado a gente vai ter aqui, ó, as atividades. Na verdade, se você clicar em cima, ele vai mostrar para você aqui, ó. É para baixo, na verdade. Você vai para baixo aqui, ele mostra para você quantas calorias e etc. Aqui eu lembro que ele abria no 2 mini, mas aqui não está abrindo. Passando aqui, nós temos um medidor de pressão, frequência cardíaca, mas não está no meu pulso. Mais um aqui, controlador de música, tá? Temos clima, que ele já está sincronizado com o meu relógio. Se a gente descer, a gente sempre tem mais informações, tá? Então, toda vez que você quiser ver alguma coisa a mais, você pode mudar. Temos o PAI aqui, que é aqueles objetivos que eles te dão, aquelas tarefas, né? Para você conseguir fazer uma atividade física e manter diariamente. Temos aqui alarme, clima e um resuminho, né? Um assistente de tudo aqui. Eu tenho SPO2 também para você fazer a medição. Eu saí de lá, se eu voltar, ó, você pode ver que ele é bem rápido, não demora para abrir. A gente vai de novo, volta para a tela inicial, tá? Então, aí ele já está funcionando. Se a gente clicar no botão do canto aqui, ó, a gente abre as coisas que tem aqui, ou as, digamos, as funções dele. Aqui, frequência cardíaca, SPO2, termômetro. Ele mede a temperatura do corpo também, tá? Então, aqui ele consegue medir. Aquele que não seja do corpo, tá? Não sei exato. Acho que deve ser ambiente, mas tanto faz também, tá? Se eu souber o correto, eu coloco na tela para vocês. Mas eu acho que, pelo que eu estava vendo nas especificações, ele não diz qual que é a temperatura exata do corpo ou do ambiente. Voltando aqui, nós temos exercício. Zerou a bateria. Tá avisando? Já zerou. Nossa, dando tempo lá. Galera, vamos lá. A gente teve que dar uma pausa aqui, que acabou a bateria da câmera. E também, ele quis atualizar também, tá? Demorou um pouquinho para atualizar. Se você tiver um problema para atualizar ele, e ele travar na tela de atualização, você pode reiniciar ele, tá? Segura por 15 segundos o botão aqui, que ele vai reiniciar e começar a atualização de novo. Que foi o que aconteceu comigo. Já estava uma meia hora aqui atualizando e não atualizava. Deu uma procuradinha aqui na internet. Lá no Reddit, tem pessoal falando que teve o mesmo problema. Segura para reiniciar. Ele vai reiniciar o relógio. E pronto, vai atualizar normal, beleza? Vamos continuar aqui então, porque é um problema que eu tive com ele. E é legal passar para vocês ficarem sabendo. Então, aqui galera, nós temos a tela novamente, tá? A gente tinha parado aqui na parte de temperatura, tá? Enquanto eu estava tentando atualizar, eu fui procurar sobre a temperatura. E sim, é a temperatura ambiente, tá? Então aí, se você estiver aí utilizando o produto, por ele ficar no pulso, ele vai te dar uma temperatura aproximada do seu corpo também. Porque ele vai estar pegando calor do seu corpo, tá? Eu acredito que seja também a temperatura ambiente, porque ele não acende nenhum sensor aqui atrás, quando a gente coloca na temperatura. Então, mostra mais que não é um sensor de temperatura corporal. Aqui em exercícios, ó, nós temos a parte de exercícios. Ele conta com até 90 exercícios, tá? De utilização. E conta também com detecção automática para alguns, tá? É caminhada, corrida, ele consegue detectar automaticamente. Não é para todos, tá? Porque 90 é bastante, então ele não vai conseguir detectar tudo. Clicando em mais aqui, a gente já tem várias outras opções, ó. Outros, tem bastante coisa. Então aqui, tá bem bacana. Uma coisa que eu gostei muito desse relógio foi o design dele, tá? Esse botão aqui, ele é bem diferenciado. Ele roda, mas não tem nenhuma função, tá? Ele fazer essa rotatividade, tá bom? Voltando aqui, vamos voltar aqui. Temos atividades, tá? Para você ficar esperto com as atividades. Estresse, medidor de estresse. Aqui tem que estar no pulso. Meta de atividade. Clima, música, alarme, eventos. Widgets, que é bacana, ó. Tem bússola. Ele tem GPS integrado, tá? Que é bacana. Então aqui, ó. Calibre andando em forma de 8. Então isso aqui é para você calibrar o GPS, tá? Faz isso daqui para ficar funcionando direitinho. Vamos voltar aqui. Batimento, altímetro e barômetro. Cronômetro, contagem regressiva e encontrar celular. Se a gente clicar aqui, ó. Começa a aplicar o meu celular aqui para encontrar ele. Isso é bem bacana. Algo muito interessante é que para a faixa de preço dele, ele ter GPS é algo muito bacana. Em relação à ligação, essa versão aqui é o GTS 2e, uma versão mais simples. Então na hora de ligação, quando você receber uma ligação no celular, ele só vai te mostrar aqui no relógio que está tendo uma ligação, tá? Ele não vai deixar você atender. Isso acontece ao contrário no GTS 2, que é a versão mais top, que custa lá para os seus mil reais. No mais top, você consegue conversar porque ele tem microfone e alto-falante embutido. Nesse aqui você não consegue, tá? Mas ainda assim eu acho muito bacana pela faixa de preço, que você consiga fazer tudo que ele tem aqui. E a velocidade de resposta é muito boa, tá? Temos também integração com a Amazon Alexa, tá? Tem que fazer atualização, configurar, eu não configurei ainda, mas isso é bacana demais. Em relação à proteção contra água, ele tem uma proteção de até 50 metros. Então aí você pode usar para natação sem problema nenhum, tá bom? Em relação à pulseira, é uma pulseira de plástico aqui, ó. Eu achei a pulseira um pouco simples, tá? Você pode trocar ela, ela é de 20 milímetros. Eu recomendo você comprar uma um pouco mais resistente. Aqui para mim eu não achei tão assim, um acabamento tão legal. Ela lembra um plástico um pouco mais baratinho. Deixa eu colocar ela aqui para a gente ver como vai ficar no meu pulso, que eu ainda não coloquei. Não vou usar no direito, né? Mas aqui é mais fácil para eu mostrar para vocês nessa câmera. Colocado no meu pulso, ó. Meu pulso não é um pulso muito pequeno. Ficou um tamanho legal, né? Não ficou muito pequeno e nem muito grande. Tem a versão mini, o GTS2 mini, que ele é bem parecido com esse. E ele tem ainda o tamanho reduzido para quem for mulher ou tiver um pulso mais fino, tá? Em relação à bateria, aqui ele conta com 14 dias de bateria. Isso em uso moderado, tá? Em uso pesado, ele te dá 7 dias de bateria. Eu acredito que o uso pesado seria você usando todo dia para caminhada, etc. E usando o GPS todo dia. Aí o uso vai ser mais rápido. Gastão, né? Na verdade. E ele carrega em 2 horas, mais ou menos. Eu achei bem interessante essa relação da bateria. Então, na minha opinião, está muito legal, tá? Então, agora nós vamos conferir o aplicativo, tá? Eu já estou com ele aberto aqui na tela. Eu vou colocar para gravar a tela aqui para eu mostrar para vocês que fica mais bacana mostrar aqui do lado. Eu acho que fica mais legal. Deixa eu só habilitar aqui o microfone. Então, está aí na tela para vocês o aplicativo, tá? Essa aqui não é a tela inicial. A tela inicial é essa tela aqui, onde ele mostra aqui para você um resumo de tudo, tá? Sono, pá, ritmo cardíaco, estresse, etc. Aqui embaixo nós temos a parte de saúde, onde você tem como utilizar os seus exercícios diretamente pelo aplicativo, mas dá para fazer direto no relógio alguns. Aqui tem os objetivos, onde você pode colocar o passo, tá? Então, aqui você consegue colocar os objetivos que você quer aí para você ter em relação a objetivo. Temos amigos, onde você pode compartilhar as métricas e também fazer caminhada junto, etc. Para a gente mexer no relógio em si, você entra em perfil aqui embaixo, tá? E aqui em perfil vai ter o produto aqui na parte de cima, a Masfit GTS2. Aqui você consegue ter uma configuração do seu aplicativo, mas aqui no GTS2, se a gente abrir, a gente consegue ver aqui todas as funções dele. Aqui eu vou sincronizar ele, que ele não está sincronizado, para pegar todas as informações, tá? Normalmente ele faz isso sozinho quando você abre o aplicativo. É que eu já estava com ele aberto, tá? Aqui na loja, a gente tem a opção de baixar outras telas para ele. Então, tem uma infinidade de telas para você baixar aqui. Eu vou passar rapidinho aqui, ó. Em tela ele já tem algumas prontas já, ó, no relógio. Essas daqui já são prontas dele, que eu já estava utilizando uma delas. E se a gente vir aqui na loja, a gente tem aqui, ó, Custom Background, que você pode pôr uma imagem que você quiser. Tem aqui na parte de baixo por temas. E aqui em cima, ó, em classificação, você põe mais. E aqui você vai ter várias telas, tá? Você vai poder baixar qualquer uma daqui. E com a tela AMOLED, se você colocar um papel de parede mais escuro, vai ficar bem legal essa tela aqui, que ele vai economizar bastante bateria, tá? Isso é bem interessante. Se a gente clicar aqui em cima, ele muda o modo de mostragem, tá? Fica quadradinho. Voltando aqui na tela, nós temos notificação e lembrete, onde você pode habilitar o que você quer ou não receber. Aqui, no caso, eu não gosto de receber lembrete de ficar de pé, tá? Que normalmente eu fico bastante tempo sentado aqui e acabo ficando vibrando o meu pulso. Tem vibração. Aqui você pode definir qual o tipo de vibração para cada coisa. Para ligação, uma vibração diferente, ó. Aqui você pode personalizar. Aí ele vai te falar para você, é tocar no ecrã para você fazer um tipo de vibração. Então, eu quero um, dois, três. Aí eu clico em parar. Aí ele vai vibrar no dispositivo, ó. Para a gente gravar o tipo de vibração. Então, se você quer mais longa, você segura. Se você quer diferente, você grava do jeito que você quer o tipo de vibração que ele vai ter. Então, você pode personalizar em todos esses ícones que estão aqui. Nós temos monitoramento de saúde, tá? O método de detecção aqui está automático. Aqui tem o assistente de sono, detecção automática de frequência cardíaca e sono. E desligado, tá? E eu costumo utilizar sempre o máximo do produto, tá? A detecção automática aqui, eu sempre deixo habilitado. Frequência de detecção está em 30 minutos. Eu curto deixar em 5 ou 10 para ter um controle mais aprimorado. Porque, às vezes, você está fazendo um exercício e depois de meia hora só ele vai fazer a medição. Então, você já fez exercício por meia hora e ele nem contabilizou ali e não detectou a sua atividade física. Temos detecção de atividade também. Alerta de frequência cardíaca, tá? Quando o valor estiver muito diferente, ó. Tem o valor de alerta aqui. Você pode colocar quando passar de 140, por exemplo. Ele te dá um alertinha para você ficar esperto. Monitoração de qualidade de respiração de sono. Isso aqui é beta, tá? É apenas um teste. E monitoração de estresse contínuo. Eu vou habilitar também porque eu vou usar ele aqui. E depois eu vou trazer uma análise sobre ele. E do que eu gostei, o que pode melhorar também. Configurações de relógio. Aqui tem exibição e brilho. Brilho automático. Lembra que a gente mexeu lá na tela. Tem como a gente deixar mínimo, máximo. Duração do ecrã ligado. Quando você ergue o pulso, para ele mostrar, quanto tempo vai ficar ligado. Eu gosto de deixar em torno de 15 segundos. Exibição permanente, se você quiser, dá também. E também levantar pulso para ver informações durante o dia. Aqui é legal você definir que na hora que você dorme, ele não acender. Porque às vezes pode atrapalhar seu sono. Então você pode pôr todo dia aqui, ó. E agendado. Aqui em agendado, por exemplo, você pode escolher o horário que vai acabar não mostrando ou mostrando. A hora de início e fim é onde ele vai mostrar. Então eu quero que ele mostre das 7 horas da manhã, que é quando eu levanto. Vamos por 6 e meia, né? Que horário que eu levanto normalmente. E a hora que eu vou dormir, normalmente, é meia-noite, tá? Então aqui eu vou por esse horário. Então entre esse horário e das 6 e meia à meia-noite, ele vai mostrar para mim quando eu erguei o pulso. Depois não. E aqui tem a velocidade de resposta, sensível ao normal. Eu gosto de deixar no sensível, que aí eu ergo o pulso. Não me preocupo em ter que ficar refazendo o movimento, tá? Voltando, nós temos a localização da pulseira. Aqui você escolhe o pulso que você vai estar utilizando. Temos o bloqueio fora de pulso e senha. Então assim, imagina que você está com o relógio no pulso. Alguém rouba de você. Ele vai detectar que saiu do pulso. Então você pode pôr uma senha nele para a pessoa desbloquear ele para conseguir usar. Então isso é legal para se alguém roubar ele. Ou você tirar o relógio, coisa do tipo. E ninguém pegar e ficar vendo suas notificações, vendo as coisas que tem. Então você pode definir uma senha aqui para você colocar no relógio. Aí ele vai aparecer para você toda vez que você tirar do pulso, tá? E aqui nós temos o idioma do sistema do relógio. Aqui o meu está em português do Brasil. Que é o mais indicado você usar, né? A não ser que você queira inglês, chinês, etc. Temos a gestão de lista de aplicações, tá? Aqui ele muda a ordem que ele aparece no relógio. Então ali ele começa com o pai aparecendo e vai indo. Então eu quero o pai ir lá para baixo. Normalmente eu utilizo mais, vamos ver aqui, música. Eu vou jogar para cima. Normalmente também definições. Eu gosto de mexer nas definições. Então eu jogo ela mais para cima. Então aqui você pode deixar do seu jeitinho, tá? Configurações, cartões de atalho você pode mexer também. Temos aqui configurações de apps, meteorologia, alarme, Amazon Alexa. Você consegue configurar por aqui, tá? Aqui o tempo, ó, está com uma cidade meio esquisita. Agora mudou para Bariri, que é onde eu estou lá. Agora está certo. A temperatura estava com uma cidade chinesa, acredito eu. Alarme, você pode definir um alarme para ele despertar no seu pulso. Vamos colocar aqui seis e meia, que já é o horário que eu normalmente acordo. Para ele começar a vibrar. Normalmente eles vibram um pouquinho antes, tá? E isso aqui é bem interessante. E tem horário aqui também. Acho que é para você adicionar um aviso, algum agendamento. E a Alexa para a gente adicionar ela aqui. Vamos logar aqui com a Amazon para a gente dar uma olhada se funciona bacana. Ó, já autorizou aqui, ó. Está pronto para utilizar a Alexa, tá? Então vamos tentar aqui no relógio, ó. Vamos lá. A tela está sendo gravada aí. Vamos ver. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui onde está a Alexa. Deixa eu ver. Deixa eu segurar o botão aqui, será que ele habilita? Olha lá. Conectou. Alexa, desligar parede gravação. Ó, desligou pelo relógio. Bacana, hein? Está funcionando legal, ó. Apareceu tudo bem para mim. Vou mostrar aqui para vocês na câmera, ó, como vai funcionar. Então, para a gente habilitar ela é só segurar um tempinho aqui, esse botão. Então, segurou. Ligar parede gravação. Ó, ligou já para mim. Então, eu posso utilizar a Alexa de uma maneira muito mais legal. Então, eu estou em um lugar que a Alexa não me escuta e eu uso direto pelo relógio. Isso é muito legal. Vou tentar mais uma agora. Vamos ver o que eu posso fazer. Ela não sai áudio, tá? Desligar o trilho. Ele falou para desligar o trilho. Vamos lá. Alexa, desligar trilho estúdio. Desligou, tá vendo? Isso está pelo relógio, tá? Vamos novamente. Ligar trilho estúdio. Ó, funcionando, hein? Muito legal. Está funcionando belezinha. Então, é só você logar a sua conta, como está aparecendo aí na tela para vocês, e já vai estar funcionando. Voltando às opções aqui, ó. Vamos lá. Encontrar relógio. Ele vai ficar vibrando. Vão louco aqui. Detectável. Não é legal você deixar habilitado, porque algumas pessoas podem achar seu relógio. E essas opções aqui, a partilha de frequência cardíaca ativa, isso aqui é para o aplicativo da Apple acessar, tá? Se você usar um outro aplicativo, é legal você habilitar isso aqui. Dados em tempo real não habilito. Aí tem a atualização do sistema e só, tá? Então, assim, eu acho o relógio bem completo pelo que ele oferece, porque ele tem GPS, conta com tela AMOLED, bateria muito grande, que normalmente as concorrentes não conseguem entregar, tá? Então, assim, de primeiros momentos, assim, olhando, eu gostei bastante, tá? Só a pulseira, que eu achei que poderia ser com uma textura um pouco mais agradável, na minha opinião. Mas eu vou testar ele e depois eu falo um pouquinho para vocês como que tá, beleza? Então, galera, esse é o vídeo de hoje. Esse é o GTS 2e. Um reloginho aí, um smartwatch, né? Reloginho não. Um smartwatch, ó, recebendo uma ligação aqui, ó, aparecendo para mim negar ou mandar uma mensagem. Não, na verdade, esse azulzinho aqui é para mim tirar o som, tá? Para não perturber. Eu vou só negar ela aqui, porque ele não atende a chamada. Então, tá aí. Galera, esse é o vídeo de hoje. Deixa o like, se inscreve no canal e também ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Se quiser comprar ele, vai ter link na descrição. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Esse vídeo aqui vai dar trabalho para você editar, hein? É o vídeo, eu percebi. Viu, eu percebi uma coisa também, é que é, tipo assim, ela funciona sem falar o nome dela. É, porque eu já estou habilitando, eu já estou chamando ela.